Se Agradecer Agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Se em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há a Te operar A minha família é a bênção do Senhor Ensina a tratar minha família com amor Edifita a minha casa para o Teu louvor A minha família é o presente do Senhor E pra cantar comigo, meus amigos do Exalta Samba Canta comigo, Pericles Te agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há a Te operar A minha família é a bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Edifica a minha casa para o Teu louvor Edifica a minha casa para o Teu louvor A minha família é o presente do Senhor A minha família é o presente do Senhor A minha família é a bênção do Senhor Ensina a tratar minha família com amor Edifica a minha família com amor Edifica a minha casa para o Teu louvor A minha família é o presente do Senhor Deus abençoe, Exalta Samba Deus abençoe a você, Regis Danês e as nossas famílias Deus abençoe a sua família em nome de Jesus Deus abençoe todas as famílias do nosso Brasil Deus abençoe a você, Regis Danês e as nossas famílias do Senhor Deus abençoe a você, Regis Danês e as nossas famílias do Senhor �